Sports Management é um curso que está entre os meus favoritos. Ele tem tanto no formato diploma, graduação e pós-graduação, e ele vai ser um curso de business. Então, na verdade, ele está dentro da área de business, mas vai possibilitar aos alunos a terem alguns créditos a mais para entender como funciona. Precificação de ticket, negociar atletas, organizar eventos esportivos. Então, é uma área que está crescendo muito a partir de ser profissionalizado nisso e fazer esses eventos esportivos. Agora, o Canadá vai ser sede da Copa do Mundo. Então, a gente tem uma demanda para esse curso. Cursando Sports Management, os alunos podem, depois de formados, trabalhar tanto em academias, centros esportivos da comunidade, times. Então, no Canadá, a gente tem muitos times diferentes de diferentes esportes. Nesse curso, se você for aplicar para o diploma ou graduação, o pré-requisito é ter concluído o ensino médio, e caso você opte por fazer uma pós-graduação, pode ser em qualquer área. Então, é um bom complemento ali para uma graduação. Só comprovar esse histórico certificado também, junto com a cópia do passaporte e o comprovante de proficiência em inglês. Os cursos do Kamosan College para estudantes internacionais são elegíveis ao PGWP, possibilitando o estudante, após a conclusão do curso, ficar mais um até três anos trabalhando legalmente no país. Se você ficou interessado em saber mais sobre os programas do Kamosan College, entre em contato com a On Education, nossos representantes oficiais no Brasil, que irão te ajudar com todo o processo de admissão, documentação e saber mais informações sobre os cursos. Tchau!